Estou com uma desistão, tudo bem? Acabando minhas férias aqui, estou jogando forte na vida da vida E é isso, né? Vou sentir mais, né? Mais beleza Está sumido por aqui, né, Mi? Agora bem sumido Mas de vez em quando a gente aparece, né? É Fiquei tranquilo Bem, gente, se eu quiser no adicional A pasta para cima eu vou deixar no link Bem Estou sumido por aqui, né, Mi? Agora bem sumido Mas de vez em quando a gente aparece, né? É Beijo, gente Fiquei no adicional E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabando minhas férias aqui, estou jogando forte na vida da vida E é isso, né? Fazer o que mais, né? Mais beleza Bem Está sumido por aqui, né, Mi? Eu vou bem sumido Mas de vez em quando a gente aparece, né? É Não sei o que mais fala para sempre Fiquei tranquilo Beijo, gente Fiquei no adicional E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabando minhas férias aqui Estou jogando forte na vida da vida E é isso, né? Fazer o que mais, né? Mais beleza Está sumido por aqui, né, Mi? Eu vou bem sumido Mas de vez em quando a gente aparece, né? É E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem Acabando minhas férias aqui Estou jogando fortemente na vida E é isso, né? Fazer o que mais, né? Mais beleza Está sumido por aqui, né, Mi? Está sumido Mas de vez em quando a gente aparece